Estão me perguntando se eu tô bem E como andam as coisas por aqui Sinceramente, Pai, não respondi ninguém Na realidade tá tão difícil pra mim Jesus, não quero contar pra ninguém As coisas que eu só conto pra Ti Mas quando me perguntam se eu tô bem Eu lembro que eu tô pra desistir E quando me perguntam se está tudo bem Eu lembro o quanto está difícil pra poder lutar E passo um filme aqui das noites sem dormir Dos choros escondidos que ninguém pode escutar Mas Pai, Tu sabe das feridas que eu carrego De alguns confrontos que só Tô assistiu E ninguém vê as marcas que eu leve E quando me perguntam Eu respondo assim Eu tô bem Porque tem Um alguém que sempre fica aqui Quando tudo só piora Ele quem me faz resistir Eu tô bem Eu tô bem Porque tem Um alguém que não vai me deixar E quando alguém me perguntar Se tá tudo bem Por mais que não está Contigo eu sei que vai ficar E quando me perguntam E quando me perguntam se está tudo bem Eu lembro o quanto está difícil pra poder lutar E passo um filme aqui das noites sem dormir Dos choros escondidos que ninguém pode escutar Mas Pai, Tu sabe das feridas que eu carrego De alguns confrontos que só Tô assistiu E ninguém vê as marcas que eu leve E quando me perguntam Eu respondo assim Eu tô bem Eu tô bem Porque tem Um alguém que sempre fica aqui Quando tudo só piora Ele quem me faz resistir Eu tô bem Eu tô bem Porque tem Um alguém que não vai me deixar E quando alguém me perguntar Se está tudo bem Por mais que não está Contigo eu sei que vai ficar Eu sei que vai ficar Tudo bem Eu sei que vai ficar É que a Tua presença Me faz Em meio às guerras Ficar em paz É que a Tua presença Me faz No deserto estar E ficar em paz É que a Tua presença Me faz Na tempestade estar E ficar em paz É que a Tua presença Ela faz Em qualquer momento Ficar em paz Eu tô bem Porque tem Um alguém que sempre fica aqui Quando tudo só piora Ele quem me faz resistir Eu tô bem Porque tem Um alguém que não vai me deixar E quando alguém me perguntar Se está tudo bem Por mais que não está Contigo eu sei que vai ficar Contigo eu sei que vou ficar bem Jesus Contigo eu sei que vou ficar Eu sei que a caminhada É tão difícil Te seguir É tão bom Estar sorrindo Quando tudo vai der Eu quero ver Tua fé Quando o mundo te esquecer Lembrarás que eu sou teu Deus E se chorares E se te machucares Lembrarás das promessas Que eu te fiz Quando for impossível Quando for impossível Clamarás a mim E lembrarás que eu sou teu Pai Eu me esquecerás Senhor eu confio em Ti Eu sei que a caminhada Eu sei que a caminhada É tão difícil Te seguir É tão bom Estar sorrindo Sorrindo Quando tudo vai bem Eu quero ver Tua fé Quando o mundo te esquecer Quando o mundo te esquecer As promessas Que eu te fiz Quando for impossível Quando for impossível Eu confio Eu confio Eu confiarei Pai Eu confiarei Pai Eu confiarei Pai Eu confiarei Pai, eu confiarei Eu confiarei Pai, eu confiarei Pai, eu confiarei Pai, eu confiarei Eu confio em ti Logo vai amanhecer E você vai ver que valeu A pena esperar E só não pode desistir Esse deserto é a escola Que Deus vai te formar O deserto vai te dar Suporte pra enfrentar dias piores Aguenta aí que vai passar Deus é quem vai te moldar Senta pra aprender Escute o que Ele vai falar Já vai amanhecer A noite é longa e não parece terminar Mas se eu te ordenei contigo eu vou estar Esse período não é nada perto do que vai chegar Já vai amanhecer Sei que as feridas que ficaram para trás Causaram dores que você não aguenta mais Mas logo, logo o dia nasce Vai dar certo Então fique em paz O deserto vai te dar suporte Pra enfrentar dias piores Aguenta aí Aguenta aí que vai passar Deus é quem vai te moldar Senta pra aprender Senta pra aprender Escute o que Ele vai falar Já vai amanhecer A noite é longa e não parece terminar Mas se eu te ordenei contigo eu vou estar Esse período não é nada perto do que vai chegar Já vai amanhecer Já vai amanhecer Já vai amanhecer Sei que as feridas que ficaram para trás Causaram dores que você não aguenta mais Mas logo, logo o dia nasce Vai dar certo Então fique em paz O novo dia vai raiar Aguenta 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 O novo dia vai raiar Aguenta O novo dia vai raiar Aguenta O novo dia vai raiar Aguenta 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 Já vai amanhecer A noite é longa e não parece terminar Mas se eu te ordenei contigo eu vou estar Esse período não é nada perto do que vai chegar Já vai amanhecer Sei que as feridas que ficaram para trás Causaram dores que você não aguenta mais Mas logo, logo o dia nasce Vai dar certo, então fica em paz Mas logo, logo o dia nasce Vai dar certo, então fica em paz Então fica em paz Não sou indiferente com a sua dor Eu sei das marcas que a vida te deixou Ouço teu grito, dizendo eu desisto Está doendo, mas estou contigo E essa dor não vai paralisar você E muito menos destruir a sua fé Não ceda agora Não pense em parar Tem algo novo que está pra chegar Eu vou curar seu interior A depressão não vai te matar Eu te conheço por dentro Eu te vejo como ninguém vê Eu vou curar seu interior E as feridas eu vou sarar Depois de tudo que te aconteceu Você sobreviveu Pois eu estava lá Não sou indiferente com a sua dor Eu sei das marcas que a vida te deixou Ouço teu grito, dizendo eu desisto Está doendo, mas estou contigo E essa dor não vai paralisar você E muito menos destruir a sua fé Não ceda agora Não ceda agora Não pense em parar Tem algo novo que está pra chegar Eu vou curar seu interior A depressão não vai te matar Eu te conheço por dentro Eu te vejo como ninguém vê Eu vou curar seu interior Eu vou curar seu interior E as feridas eu vou sarar Depois de tudo que te aconteceu Você sobreviveu Pois eu estava lá E mesmo com tantas batalhas Lutas e guerras travadas Eu não vou deixar você parar Eu vou curar sua alma Então mantenha calma Eu vou curar seu interior Eu vou curar seu interior A depressão não vai te matar Eu te conheço por dentro Eu te vejo como ninguém vê Eu vou curar seu interior Eu vou curar seu interior E as feridas eu vou sarar Depois de tudo que te aconteceu Você sobreviveu Pois eu estava lá Depois de tudo que te aconteceu Depois de tudo que te aconteceu Você sobreviveu Pois eu estava lá Eu vou curar seu interior O meu coração Não quer me escutar Está tão inquieto Não para de chorar Eu não vou mentir Eu não sei lidar Mas ele fica calmo E até dorme tranquilo Se tua voz ele escutar Pai, eu me lembrei De quando as coisas se complicaram Rock e pra ti eu cantei Que tu és o meu motivo Que tu és o meu motivo Pra seguir E minha alma então Segurou em suas mãos Só pra não desistir Sabes bem que eu não sou capaz Mesmo assim não me deixou pra trás E quando eu mais precisei Eu te encontrei aqui Fala pro meu coração Se acalmar Sussurra pra ele Dizendo que nunca vais me abandonar Eis a paz da minha alma Tua voz me acalma E me faz descansar Pai, eu me lembrei De quando as coisas se complicaram Aqui e pra ti eu cantei Que tu és o meu motivo Que tu és o meu motivo Pra seguir E minha alma então Segurou em tuas mãos Só pra não desistir Sabes bem que eu não sou capaz Mesmo assim não me deixou pra trás E quando eu mais precisei E quando eu mais precisei Eu te encontrei aqui Fala pro meu coração Se acalmar Se acalmar Sussurra pra ele Sussurra pra ele Dizendo que nunca vais me abandonar Eis a paz da minha alma Tua voz me acalma E me faz descansar Eis a paz da minha alma Tua voz me acalma E me faz descansar E se eu pudesse te ver Afaste, afaste, afaste contar Meus segredos E se eu pudesse deitar No teu colo e chorar O dia inteiro Só pra desabafar Mas eu sei, Senhor Isso não dá A como eu queria olhar Nos teus olhos Sentir o teu cheiro E ali bem pertinho Derramar o meu coração Por inteiro E poder falar Pai, tá difícil Não dá pra suportar Mas tá bom Eu vou me contentar Somente com tua presença E suja-me basta Eu posso até não te ver Mas eu te sinto perto Aqui no meu deserto Senhor Tu sabe o turbilhão Que está dentro do meu coração Sabe o quanto eu me esforço Pra ninguém notar a minha dor Porque eu sei que o remédio O que eu preciso Tá nas mãos do meu Senhor Eu sei que me escutas E esse é o motivo Que estou clamando Senhor, me ajuda Estou no meu limite Mas acreditando Que aqui nessa luta Eu verei o teu agir Tua provisão Pois minha vida Eu coloquei Em tuas mãos Mas tá bom Eu vou me contentar Somente com tua presença E suja-me basta Eu posso até não te ver Mas eu te sinto perto Aqui no meu deserto Senhor Tu sabe o turbilhão Que está dentro do meu coração Sabe o quanto eu me esforço Pra ninguém notar a minha dor Porque eu sei que o remédio O que eu preciso Tá nas mãos do meu Senhor Eu sei que me escutas E esse é o motivo Que estou clamando Senhor, me ajuda Estou no meu limite Mas acreditando Que aqui nessa luta Eu verei o teu agir Tua provisão Pois minha vida eu coloquei Em suas mãos Pois minha vida eu coloquei Em tuas mãos Em tudo que eu quero Tudo vai acontecer Nem tudo que eu peço Deus irá fazer Não é necessário É forma de cuidado Perfeita é a vontade Perfeita é a vontade de Deus Um bom e agradável Para os céus É que Ele já viu Que eu posso sofrer E não quis deixar É que Ele já viu Pra não me perder Prefiro me livrar Então vou confiar Não é necessário Não é necessário É forma de cuidado Perfeita é a vontade de Deus Um bom e agradável Para os céus É que Ele já viu É que Ele já viu Que eu posso sofrer E não quis deixar É que Ele já viu E pra não me perder Prefiro me livrar É que Ele já viu Que eu posso sofrer E não quis deixar É que Ele já viu E pra não me perder Prefiro me livrar Se Deus não fizer Eu escolho crer Pois Ele já viu O que eu não posso sofrer Se não permitiu Eu vou confiar O que eu não entendo hoje Será motivo E não quis deixar É que Ele já viu É que Ele já viu Que eu posso sofrer E não quis deixar É que Ele já viu E pra não me perder Prefiro me livrar É que Ele já viu Que eu posso sofrer E não quis deixar É que Ele já viu É que Ele já viu Que pra não me perder Prefiro me livrar Então vou confiar Eu vou confiar As condições não vão parar O trabalhar de Deus Eu vim pra te lembrar Mesmo você não vendo nada O teu Deus trabalha Podes descansar Esse momento não consegue Apagar a história Que Ele escreveu Pode estar tudo em silêncio Ele está fazendo O sonho não morreu Tudo mostra ao contrário Mas esse teu quadro Vai ter que mudar Não foi Qualquer um Quem falou Esse nunca falhou E mandou te avisar Esse momento não é nada E Ele não apagar A história que vem por aí Não olhe Para as condições Amplie sua visão Não é pra desistir Ainda está de pé Ainda está de pé Do triunfal Vai comemorar E vai dizer Que realmente Que realmente é Deus Quem cuida de você Ele cuida de você Ele cuida de você Ele cuida de você Tudo mostra ao contrário Mas esse teu quadro Vai ter que mudar Não foi Qualquer um Quem falou Esse nunca falhou E mandou te avisar Esse momento não é nada E Ele não apagar A história que vem por aí Não olhe Não olhe para as condições Amplie sua visão Não é pra desistir Ainda está de pé Pode anotar Pois vai acontecer E logo, logo Deus vai te surpreender Não é pra entender É só pra confiar Deus mandou te avisar Que ainda está de pé Que ainda está de pé E quem até pensou Que era o teu final Vai instalar No teu momento triunfal Vai comemorar E vai dizer Que realmente é Deus Quem cuida de você Ainda está de pé Pode anotar Pois vai acontecer E logo, logo Deus vai te surpreender Não é pra entender É só pra confiar Deus mandou te avisar Que ainda está de pé E quem até pensou Que era o teu final Vai estar lá No teu momento triunfal Vai comemorar Vai comemorar E vai dizer Que realmente é Deus Quem cuida de você Vai comemorar E vai dizer Que realmente é Deus Quem cuida de você É só pra ver É só pra ver Bem sei eu que tudo pode ir Nenhum dos Teus planos podem se frustrar A vontade é Tua e a minha vida em Tuas mãos está Nenhum dos Teus planos podem se frustrar Nenhum dos Teus planos podem se frustrar Não se frustrarão, não se frustrarão Os planos de Deus ninguém impedirá Pode o vento soprar, a terra pode se abalar Mas se Deus tem um plano contigo Ninguém impedirá Bem sei eu que tudo pode ir Nenhum dos Teus planos podem se frustrar A vontade é Tua e a minha vida em Tuas mãos está E nenhum dos Teus planos podem se frustrar Nenhum dos Teus planos podem se frustrar Não se frustrarão, não se frustrarão Os planos de Deus ninguém impedirá E pode o vento soprar, a terra pode se abalar Mas se Deus tem um plano contigo Ninguém impedirá Ninguém pode Te ajudar Ninguém pode Te levantar Mas se Deus tem um plano contigo Ninguém impedirá Ninguém impedirá Ninguém impedirá Ninguém impedirá E se passares pelas águas Eu estarei contigo, filho E se passares pelo fogo, Ele não te queimará Pois eu estou contigo, eu estou contigo Eu estou contigo, não temas filho meu, não temas filho meu E se o teu barco parecer que vai naufragar, está balançando pra lá e pra cá Está causando medo em teu coração, está causando dúvidas, cadê Jesus? Mas olha só quem vem aí, andando sobre as águas, parece que Jesus Andando sobre as águas, está dando a ordem para o vento Ele é o dono de tudo, Ele é o dono do tempo Ele é, Ele é, Ele é, Ele é, somente Ele é É tudo dEle, é tudo por Ele, Ele está contigo E ninguém pode te ajudar, ninguém pode te levantar Mas se Deus tem um plano contigo Ninguém impedirá De todas as provas que eu já passei É bem difícil, Senhor, a gente ter que ouvir acusações Do vil tentador Lembranças do passado vem E querem me fazer parar Ou mesmo palavras de alguém Que não quer na gente acreditar E quase parando sem força e vigor A gente lê a palavra E encontra bastante poder pra vencer E continuar a jornada E ver que o passado ficou pra trás Pois Cristo na cruz Tudo já venceu E saber que dEle não se lembra mais Eu canto pra glória de Deus Eu canto pra glória de Deus Nenhuma condenação há Para quem está em Ti, Jesus Jesus Cuja vida coberta está Pelo sangue que desceu na cruz É certo que provas virão Investida Investidas do vil tentador Mas Nenhuma condenação há Para quem está em Ti, querido Senhor E quase parando sem força e vigor A gente lê a palavra E encontrar E encontrar bastante poder E encontrar bastante poder pra vencer E continuar a jornada E ver que o passado ficou pra trás Pois Cristo na cruz Tudo já venceu Tudo já venceu E saber que dEle não se lembra mais Eu canto pra glória de Deus Nenhuma condenação há Para quem está em Ti, Jesus Cuja vida coberta está Pelo sangue que desceu na cruz É certo que provas virão Investidas do vil tentador Mas Nenhuma condenação há Para quem está em Ti, querido Senhor Nenhuma condenação há Para quem está em Ti, Jesus Cuja vida coberta está Pelo sangue Pelo sangue que desceu na cruz É certo que provas virão Pelo sangue que desceu na cruz Investidas do vil tentador Mas Nenhuma condenação há Para quem está em Ti, querido Senhor Para quem está em Ti, querido Senhor Para quem está em Ti Para quem está em Ti Para quem está em Ti Que amém Para quem está em Ti Pelo sangue que desceu na cruz